Pra te ganhar Tomara que você me entenda Ou eu faço perenda pro meu orixá Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Eu escrevo teu nome, menina Despaixo nas quinas e o santo manda Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Eu boto um litro de cachaça Farofa de mel e D&D Na rua onde você passa Feitiço pra amarrar você E a minha vida não tem graça Não quero mais viver assim Então deixar de pirraça Eu quero teu amor pra mim Se até dez horas da noite você não voltar Eu boto meu povo da rua pra te procurar Se até dez horas Se até dez horas da noite você não voltar Veja lá Eu boto meu povo da rua pra te procurar Pra te ganhar Dei sugesto em vagabundo Dei a volta pelo mundo Eu me olho fundo sem medo de errar Você fica nessa querendo eslovar Meu amor que é tão profundo Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Tomara que você me entenda Tomara que você me entenda Ou eu faça oferenda pro meu tio Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Eu escrevo teu nome menina Eu desfaço na China se o santo manda Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Eu boto um litro de cachaça Farofa de mel e dengue Farofa de mel e dengue Na rua onde você passa Até dez horas da noite E você não voltar Veja bem, veja lá Eu boto meu povo da rua Pra te procurar Pra te ganhar Dei sugesto em vagabundo Dei a volta pelo mundo Eu me olho fundo sem medo de errar Você fica nessa querendo eslovar Meu amor que é tão profundo Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar Minha paixão é verdadeira Eu quero você por inteira Já é hora de parar com isso Ou eu jogo um feitiço pra te apaixonar